Oi! Segura! Ei! Oi! Vamos embora! Vem cá, você disse por aí Que a minha bola canta meio no chão Vem cá, dessa vez eu vou errar Acho que você já leva a culpa Sem cajou, então tem que rezar Vou te fechar a boca e dar teu sossego Agora eu quero com você passar Eu vou te mostrar que não sou brinquedo Vou te dar um cheiro com o pescoço Te fazer subir bem nas paredes Vou habitar o nosso amor Vou te dar firma para a minha sede Prende esse balanço que eu vou Botar toda a minha emoção Prende esse balanço que eu vou Conquistar o seu coração Me torne acima de mim Me solte a sua emoção Me torne acima de mim Pra conquistar o meu coração Prende esse balanço que eu vou